Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A misericórdia de Deus só estará ausente para os que se desesperam ou confiam em si próprios. Santa Catarina de Sena. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Celebramos Santa Catarina de Sena, uma leiga, membro da Ordem Terceira Dominicana. Teve grande importância, inclusive política, em sua época. Caterina de Giacomo de Benicasa nasceu na festa da Anunciação no dia 25 de março de 1347, no distrito de Ponte Branda, de Siena, Itália. Era o vigésimo quarto dos vinte e cinco filhos, filha de um pai tintureiro e de uma mãe com vocação poética. Era uma criança imaginativa, idealista, extrovertida e independente. Na sua infância começou a ter revelações particulares e consagrou sua virgindade a Cristo como leiga, fazendo os votos de obediência, pobreza e castidade. Uma mulher de profunda oração, inclusive fazia jejuns severos, dedicou sua vida aos enfermos de maneira especial por aqueles que tinham doenças mais repulsivas, bem como aos pobres e à conversão dos pecadores. Santa Catarina foi conselheira de papas e príncipes, mais como diretora espiritual do que conhecedora da política internacional. Teve um grande zelo pela unidade da Igreja. Particularmente, em 1376, trabalhou para reparar um conflito entre o Papa Gregório XI e uma liga de cidades do norte da Itália, liderada por Florença. Desde 1305, o papado era motivo de uma desavença entre franceses e italianos. As inúmeras tensões em Roma, inclusive com o imperador, ocasionou a mudança da sede papal para Avignon, no sul da França. Santa Catarina trabalhou arduamente para que o Papa retornasse a Roma, de modo que conduziu uma campanha de cartas para toda a sociedade e ela mesma se fez mediadora nesses diálogos. Ela escreveu ao Papa Gregório XI por seis vezes, exortando-o a voltar a Roma. Trabalhou arduamente e pouco tempo depois o Papa voltou para Roma. Os esforços de Santa Catarina para reconciliar o Papa e as cidades italianas finalmente tiveram sucesso durante o reinado de Urbano VI, o sucessor de Gregório. Santa Catarina faleceu em 29 de abril de 1380, com 33 anos em Roma. Foi canonizada por Pio II em 1461, nomeada padroeira da Itália em 1940 por Pio XII e recebeu o título de doutora da igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Vamos rezar? Rezemos com Santa Catarina de Sena. Ó Trindade Eterna, na vossa luz que me destes, conheci o caminho da maior perfeição, a fim de que, na luz e não nas trevas, vos sirva. Seja espelho de boa e santa vida, e me tireis da minha miserável vida, pois sempre, por meus defeitos, vos servi nas trevas. E vós, Trindade Eterna, com vossa luz destruíste minhas trevas. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.